Atenção para o toque de 5 segundos Amigos internautas, aqui quem vos fala é Paulo Auris, comandante da Ship of the Road Escola Coração Eu vos apresento o Camping da Praça em Garalpaba, Santa Catarina, Brasil Vamos em frente que atrás vem gente Bom dia pessoal, pessoal Como vocês sabem eu estou aqui em Garalpaba E essa aqui é a rua Zoraide Cândida da Silva E nós estamos aqui em frente ao Camping da Praça Certo? O Camping da Praça é um camping assim de porte médio Mas cabe alguns carros, certo? Tem aqui, vocês podem ver aqui, tem a recepção aqui na porta Ó, aqui ó, tiveram já bastante, tem bastante, é, adesivo não, é, portiche aqui de combi, de combeiro que já tiveram por aqui Certo? Aqui é a recepção, preço está bastante atraente, certo? E o camping está sendo preparado para receber mais, mais veículo, certo? Hoje tem uma van aí, mas ele está sendo preparado uma área aqui muito boa Para receber mais veículo para receber mais combe, ele está dando um, quer dizer, um upgrade aqui no, no camping A cozinha aqui ó, a cozinha aqui ó, é show de bola Vocês podem ver aqui ó, cozinha comunitária Tem até um gatinho para você brincar com ele de vez em quando Entendeu? Geladeira, freezer Dois fogões Aliás, tem dois freezer Bem grande, duas churrasqueiras Quer dizer, não vai ter problema quando tiver mais de um campista Vários campistas, pode até combinar fazer um churrasco com todo mundo junto Tem uma lojinha aqui Que eu acredito que em altas temporadas É como se fosse uma salinha de estar, certo? E aqui em altas temporadas vai ter bebidas, alguns refrigerantes, gelos, certo? Tem até uma tabela de preço ali para o que pode ter Coca em lata, Sprite, Guaraná lata, água mineral Tem também cerveja, Amistel, Brahma, Heineken E até o preço bom Acredito que esse preço aí esteja um pouco desatualizado Certo? Que é 10 reais a long neck Não é isso mesmo Bom Aqui é o banheiro do camping Certo? Tem o banheiro masculino Que é esse aqui, ó Banheiro É todo caracterizado aqui Com aquelas gramíneas que sobem na parede Muito bom Muito show de bola Tem um chuveiro aqui, ó Externo Para tirar um pouco do calor E aqui o banheiro interno Eu vou mostrar, ó Masculino Porque o feminino Tem o mesmo layout Um espelho para que você se veja Por inteiro Caramba Como é que eu estou magro, rapaz? Bom Aqui tem dois chuveiros É Elétrico Certo? Dois vasos Dois boxes Com vasos Um mictório Do Aqui O local para Um lavado Certo? Para se lavar Isso Que no O interessante aqui É o espelho O espelho Bem grande Para você se ver pelado Bom E Ah Aqui no Banheiro feminino Aqui o mesmo layout Certo? Do banheiro masculino Então não Precisa mostrar Tem umas casinhas Assim Sabe? Aqui é um lugar de tanque Para lavar roupa Certo? Tem umas casinhas Aqui para Acredito que isso aqui Seja para botar lixo Certo? Deixa eu ver Tem uma caixa Aqui é Não sei É tipo uma portinha Bom É uma casinha Mas existe Várias casinhas Feitas de madeira Como se fosse É um zigluzinho Certo? Nesse ziglu É Há espaço Aqui Por exemplo Aqui tem um espaço Para botar combi Né? Se tivesse de vir para cá Hoje Como eu tinha prometido Eu ia colocar A minha combosa Aqui As casinhas São isso As casinhas Certo? Aqui tem hóspede Nessa Nessa aqui Eu não sei Está trancada Por fora Certo? Que ela está trancada Por fora Mas vamos ver Se tem hóspede Não é bom Nem mexer Mas o que Que não tem? Tá? Casinha Tem um colchão Dentro Só Janela Iluminação Ó Iluminação A cama É em cima Tem uma janelinha Faltou assim Um frizzizinho Mas isso aí É Já é muito luxo Se quiser É só levantar E beber água Lá Lá na Na Bom O proprietário Me falou Toda essa área Aqui vai ser limpa Já está sendo limpa Exatamente Para Colocar Combi Combi Motorhome E van Nessa área aqui Eu cabi aí Uns três Três van Certo? Ou duas E mais lá embaixo Também Tem uma van ali De um dos amigos Campistas Que está por aqui Certo? Então o camping É legal Top Certo? O preço é muito agradável Aqui os postezinhos De luz Os postezinhos aqui São os postezinhos De luz O terreno Está sendo Preparado Por isso Vamos ignorar Aí As coisas Que está Coletando Para poder Queimar E colocar E colocar Aqui vai ser Dar espaço Para duas Kombis Certo? Bem colocada Bem arrumada Dá até Para abrir Um todo Aqui tem Uma van Ele também Ele também Vai preparar Essa área Que está sendo Preparada Aberta Uma área Para fazer Uma rampa Para botar Mais quatro Carros Bom É isso aí Gente No Garanto que No próximo Verão Vai ficar Muito bom Aqui Vai ter Bastante Gente Porque o preço Para ficar Lá No Camping Lá na frente De frente Para a praia Além de ventar Muito É um Camping top E o preço Também é top Aí Vem aquele negócio Vai depender Da Do que você Quer Do que você Deseja Aqui é A área Para barraca Mas nada Impede De se De repente Aparecer Pesso Muita coisa De botar Um carro Aqui Dá para isso O problema É que tem Um desnível Certo Mas como aqui Também Está sendo Preparado Aqui Está sendo Preparado Para botar Carro Para botar Van Certo Lá Vai pegar Aí uns Quatro Cinco Seis Carros Mais ou Menos Mas o Camping Satisfaz Certo É bem Equipado Apesar De ser Pequeno Mas não É tão Pequeno Já fui O que eu Estava Lá Em Malagorra Lá No Rio Vermelho Era bem Menor Certo Ele está Também Fazendo Aqui um Apizinho Do lado Aqui Também Dá para Pegar Outro Carro Se limpa Quando Limpar Certo E do lado Da cozinha Se viesse Para cá Eu ia Querer Esse Espaço Aqui Certo Botar De réu De frente Legal Muito bom Muito show De bola Valeu Fui Um dia Começou um griteiro Lá Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.